Esperança e acredita nas dias melhores. É o que, com o seu carinho, ainda deseja apanhar tudo nesse novo ano, que com certeza é de seus desafios, mas também ainda espera que seja de suas realizações. Aprender com o passado liga-nos a um futuro melhor. Em 2022, fique para ver. Aprender com o passado liga-nos a um futuro melhor.